O programa GSEG, Gestão de Estatística e Segurança Pública do nosso RS Seguro, está sendo apontado como uma das maiores inovações tecnológicas na área do combate ao crime. Estamos concorrendo no prêmio Gartner, que equivale ao Oscar da tecnologia empregada no serviço público. É o único programa do Brasil e da América Latina. Essa grande premiação, que é o reconhecimento do emprego da tecnologia e da inovação no nosso programa RS Seguro. Por isso, convido todos os nossos servidores do Rio Grande do Sul a votarem, a fim de que nós sejamos o grande ganhador desta premiação. É importante aqui também reconhecer o trabalho da nossa ProSergs. A ProSergs que desenvolveu esse programa GSEG. Contamos com os votos de vocês até o dia 17 de novembro.